Olá amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou dar pra você 5 dicas pra não cair em nenhum golpe de namoro na internet infelizmente tem muita gente sofrendo crimes em cima disso e em junho, que é o mês dos namorados, isso acaba acontecendo com uma taxa um pouco maior mas eu vou dar algumas dicas pra você ficar mais seguro depois da vinheta É isso né gente, mês de junho o amor está no ar, aquele clima romântico mas os golpistas, os larápios digitais, eles ficam de olho aí pra aproveitar justamente esse momento muita gente fica naquela carência, naquela tristeza que não tá com... vê aquele monte de foto nas redes sociais das pessoas namorando, comemorando e aí resolve ir pros aplicativos ou redes sociais e infelizmente acaba caindo em alguns golpes e olha gente, tem alguns golpes que são muito sérios, muito violentos pode até fazer com que a pessoa sofra um crime aí, muito indesejado aí que é você acabar morrendo assassinado por conta desses golpes então não é brincadeira, é um assunto sério e é claro né, eu vou dar algumas dicas aqui ninguém é imbatível né às vezes o golpista ele faz um negócio tão bem elaborado que é muito difícil não cair no golpe é bom lembrar sempre, normalmente as vítimas desse tipo de golpe se sentem muito envergonhadas mas a vítima é uma vítima né, ela caiu ali numa intriga, num roteiro bem elaborado a primeira dica que eu vou dar pra você é desconfie de tudo o tempo todo a gente sabe que a gente quer ser legal e de repente você que tá assistindo aqui eu acredito que sim, seja uma pessoa do bem, que pratica coisas boas durante o dia e você supõe que as pessoas do outro lado vão fazer a mesma coisa mas suponha o contrário, suponha que de regra a pessoa que está do outro lado no aplicativo, no whatsapp, nas redes sociais é uma pessoa que tá tentando aplicar um golpe em você então olha, desconfia sempre, tenta checar informações conversas por áudio e vídeo ajudam bastante então minha primeira dica aí pra você é desconfie sempre a segunda dica importantíssima é olha, tome muito cuidado quando as conversas sobre relacionamento caírem pra dinheiro uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca conversou de repente vem com papo que teve uma urgência médica vai ter que ficar um tempo sem poder falar com você vai ter que, por algum motivo ali se afastar por causa de uma doença, de alguma doença ou de alguma internação mas que ali, 500 reais, mil reais, 3 mil reais, depende da ganância do golpista iam resolver o problema e no envolvimento emocional esses golpistas acabam convencendo você a fazer um pix ou um depósito e aí, olha, vão sumir com o seu dinheiro pra nunca mais voltar olha, a gente sabe que existem os relacionamentos virtuais tem muitas histórias de sucesso na internet mas enquanto não tem aquele relacionamento mais próximo, físico que você não tem total segurança da pessoa que está do outro lado é uma pessoa confiável evite colocar qualquer coisa relacionada a dinheiro no meio desses relacionamentos bom, minha terceira dica aqui dentro desse meu guia pra vocês não caírem em golpes de relacionamento virtual namoro digital, essas coisas todas é sempre marque o primeiro encontro presencial num lugar público de preferência praças de alimentação de shopping mas por que praça de alimentação de shopping é boa, Armindo? primeiro, que tem muita gente se você se sentir insegura ou insegura ou precisar de uma ajuda tem seguranças ali por perto o fato de você estar num lugar que tem muitas pessoas normalmente inibe ali a intenção do criminoso de fazer alguma coisa com você e além disso, esses espaços têm câmeras então, se caso aconteça algum problema o fato de ter esse material gravado ajuda depois nas investigações policiais e olha, toma cuidado, né? às vezes a pessoa marca o encontro no shopping você se sente confortável e aí a pessoa fala ah, eu quis estacionar o carro fora do shopping porque eu quis economizar o dinheiro ou acabei deixando o carro longe daqui ou estou esperando o aplicativo mas vou esperar fora do shopping qualquer conversa que faça você sair daquele espaço protegido pra ir pra um lugar um pouco mais deserto uma rua afastada evite, fala que fica pra próxima essas coisas todas não caia nessa e a minha quarta dica é muito complementar a última dica que é não vá buscar ninguém em lugares que são meio afastados ou meio escondidos isso vale principalmente pra um tipo de golpe que causou muita dor de cabeça inclusive pra polícia o ano passado no estado de São Paulo que eram golpistas que procuravam homens e mulheres empresárias que moram em bairros um pouco de mais dinheiro com muito poder aquisitivo e se passavam ali pelas pessoas perfeitas essas coisas todas e na hora de marcar um encontro a pessoa alega que onde ela mora o Uber acaba não indo porque é um pouco mais da periferia é um lugar afastado tem dificuldade de pegar um Uber se a pessoa não topa ir até aquele bairro pra poder buscar pro encontro e aí levar no shopping por exemplo então a pessoa é convencida a ir pra um bairro um pouco mais afastado de periferia uma rua escura e ao invés de ter o encontro romântico ali chegam criminosos altamente violentos já colocando capuz arma sequestrando você mandando pra um cativeiro e torrando tudo que você tiver ali de cartão empréstimo pix é um negócio de doido viu gente então tomem muito cuidado não marquem encontros nesse lugar você fala assim Armindo mas de fato tem pessoas que o Uber não passa e elas gostariam de ter relacionamentos é que infelizmente gente os bons às vezes pagam pelos maus o risco principalmente por causa desse golpe é muito grande então o melhor é não arriscar e a nossa última dica olha eu falo pra vocês os golpistas eles criam várias artimanhas e são muito criativos nesse sentido de fazer com que você acabe passando por algum golpe olha só o que pode acontecer você pode receber de repente aí um presente né flores chocolate aí o entregador que na verdade faz parte da quadrilha leva pra você as flores mas ele fala que ele precisa de uma identificação pra poder provar que você recebeu as flores então ele pede pra você segurar o seu RG perto do rosto tirar uma fotografia só pra comprovar que você recebeu essas flores acontece que esse RG com perto do rosto aí com a fotografia servem alguns bancos pra ser uma prova de identidade pra abrir uma conta então sem que você perceba você tá ali fornecendo essa esse rico material pros bandidos né e então eles vão aproveitar essa sua foto com o documento pra poder abrir contas no seu nome fazer empréstimos abrir cartão de crédito e fazer gastos nesses cartões de crédito então não aceite tirar fotografia com um RG perto do rosto em hipótese alguma você pode assinar um papelzinho lá que você recebeu presente e tá de bom tamanho e pra eu encerrar uma dica bônus aqui olha cuidado com o que vocês compartilham nas redes sociais eu vejo muita gente participando de correntes no Instagram né cinco coisas que eu gosto quatro lugares que eu frequento e por aí vai vocês sabem do que eu tô falando acontece que muitos criminosos ficam de olho nessas informações pra fazer esse contato aí com você e de repente você tá falando que uma pessoa fala nossa essa pessoa parece que tá adivinhando todos os meus gostos gosta de tudo que eu gosto consegue identificar ali o melhor filme dela é o seu melhor filme né você é o par perfeito pra você né não na verdade é alguém que tá aproveitando as suas informações pessoais então tome muito cuidado com isso não poste fotos das suas rotinas do dia a dia olha foto em porta de escola com uniforme escolar com uniforme de trabalho crachá evite ao máximo não dê munição pros bandidos porque eles estão de olho aí pra aproveitar e tirar o seu rico dinheirinho dinheirinho que você trabalha todo mês aí arduamente pra conquistar não deixe que isso aconteça seja mais esperto que os criminosos digitais tá certo tá combinado então ó um mês de junho em segurança pra vocês namorando com tranquilidade assim todo mundo fica bem e seguro combinados eu vou ficando por aqui mas eu espero vocês no nosso próximo encontro um abraço até lá tchau tchau Música Música Música